E já não está. Lá vai com boca essa tua foda vida. Já mano, o pessoal vai me dar aí na puta... eu não quero. É como eu disse mano, o Jaime é meu amigo, mas não posso aceitar dinheiro. Não posso. NÃO! O que é que... o que é que estávamos a fazer com 3 segundos? Demorar 15 segundos. É só não tem culpa que tenha o meu PC, ah? Anatta! Rubens não! Rubens não! Rubens não, Rubens não! Jame, eu fiz isto contigo agora, Jame. Move, move, move. Eu não preciso de homem mais nada. Eu não tenho o bom PC para fazer o download. Esquece! Aqui é a bomba. Este gajo é tão maluco, puta que pariu. Foda-se. Olha, olha, ele está aqui a cagar no penico, é tão, filha da puta. Ah, acorda para a vida. Ah, mano, é que ele estava ali, estava em branco, se a pôde. Mano, é um puto para a Sniper. Por favor... Eu metei aí o lobby do 2600 Velman. Está aí o lobby dos Velman, a jogar com 7. Mas ele pode não ter culpa nenhuma, a gente, temos de ter calma, porque... Calma, é amigo deles, mano. Tanto que é amigo do Sari, mano. Mano, mas pode ser um gajo para lhe tramar também. Achas que não deram kill juntos? É, é amigo deles no nosso time. Por exemplo, são amigos. Não é coincidência, gente. Não é coincidência calharem com eles no mesmo lobby. Tipo... Digo, eu. Aqui, a coisa vermelha. Mas onde é que ele foi? Ela fugiu, mano. Puta casa, está o lobby, está o lobby, o último. Não escape, mas... Ah! Ah, escape! J, vê a live, J. Conseguidos, vê, 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 vê. Olha aí, e estava ali a puta de tempo, meu, sem fazer barulho. Ela se ferrou na puta. A clica... A clica... Olha, olha. Estamos indo para quase. Olha, olha para isto, meu. Olha, olha bem. Olha aí, que puta... Mas já sabes que é o sinal da semana? Isso não é... Quem é que vai fazer? O que é? 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 O que é, Deus fala? Opa, manda abrir. Ah, mano. Tu ainda tens noção? Opa, manda abrir um kebab de todos... Um, manda vo delta meu filho da puta! Oh, mano. Esqueço esse gareno e não é bufo esse caranho. Fo... É, cara. E é com os molhos todos, mano. Que isto aqui é como eu quiser. É kebab com os molhos todos, oh, filho. Opa, não se poupa aqui, arranca-me a zé. Arranca-me a zé, o João. Já ouvi falar assim, também tem músicas fixas. Não conheces nenhuma letra dele? Letra não. Posso pôr aqui a letra e tu podes cantar da maneira que tu itagas? Ah, sim, sim. Nem que seja fazes o teu próprio flow. Ah, sim, sim, não é bom. Falo de mim porque eu tenho sós, Tão estás atrás e eu nenhum a ouço, Tão dos cais atrás e tu mesmo a ouço, Bom, eu só quero o teu pescoço, Ou no pescoço ou no pescoço, Ou no pescoço ou no pescoço, Ou no pescoço ou no pescoço, É só pescoço. Está a boa versão, pô. Está bacana, porque estás a fazer tipo cover, ele não está... Ou eu estou mais a avançar, Estás no banco, eu avançar, Estás no banco, eu avançar, Quer ser perdo, estás atrasado, O que fazes agora já te fiz no passado, No passado, no passado, no passado, No passado, O que eu te fiz agora eu te fiz no passado, No passado. Eu acho que te deixas em ti a visão geral, Com esta interpretação aqui, Por parte do Rita Pimpolho. Obrigada, mano. Em relação à tua infância... Anda aqui, anda aqui. Não sou eu. Olha, foi a Riti, foi a Riti. Não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu. Vai ficar sem balas, oh my god Vai-me saber melhor a salada fruta Oh meu deus Ah mano ele desista ali se caralho Mano ela é gol 2 mano Oh meu deus Pela ajuda De nada oh possi Rita Foda-se, filha da puta Escadas à direita rejou Mano ele teve pena de mim só pode Ta ai, ta ai um E tão nas caixas das blindas fora Oh Fechou a parte Oh Vais-te buscar a esta joao Tá vendo? Tá shotting, tá shotting Tá morto? Vai te f*** também Tá f*** com os perigos Já estou f*** Ai que o caralho também O que é que o Jota foi buscá-los a todos? Já estou f*** estes gays meu Puta de nerds do caralho Oh eu aprendendo a dologs Eu aprendo a dologs, fui ver as cuecas das armilas Ah Como é que é Miguel Passadinhas? Olha Eu não sei como é que está tanta gente aqui Ahm Mas eu vou-me embora E vou deixar Ah mano, isto está em cima da caixa Ai tu não sabias Ok, tu ouviste Deus Man É que aquele gás da... estão os dois a rodar Mas estão os dois a testes É o segundo e o primeiro E tu tens uma boa voz e um bom flow fora de produções, fora do computador. E tens uma grande vontade para cantar, que é uma coisa que se vê raramente hoje em dia. É uma coisa incrível. É um grande atributo que tu tens. Obrigado. O rap já nasceu comigo. Eu fui desde sempre poeta. Quando era que eu descrevi a poesia...